E a crise educacional, ela provocou muitos prejuízos aí no aprendizado, principalmente por conta da pandemia da Covid-19, né? E esse, inclusive, foi um dos temas do Encontro Regional de Educação que aconteceu aqui em Três Lagoas e que teve a presença da Secretária Estadual de Educação. Gestores de 18 unidades escolares e 10 extensões da Coordenadoria Regional de Educação da região de Três Lagoas participaram do Encontro Técnico-Pedagógico da 6ª edição da Teia da Educação 2022. O encontro aconteceu nesta semana no plenarinho da Câmara de Vereadores e teve a presença da Secretária Estadual de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, que falou de mais uma etapa deste projeto. Esse encontro, a gente pensou muito o que traria para cá. E como é o último ano da gestão do governador Reinaldo Zambuja, eu trouxe a teia de 2015 com os desafios que a gente propôs para a Rede Estadual de Educação. E agora, depois de oito anos, a gente está trazendo os resultados. Todos os desafios desse governo foram conseguidos. Aumentamos a aprovação, diminuímos o abandono, a reprovação diminuímos, arrumamos as escolas. Na questão dos instrumentos, os laboratórios foram comprados, a formação continuada pela escola da autoria, o tempo integral nas escolas. Então, eu achei que eu tinha que dividir isso com os professores, diretores, coordenadores, porque eles que fazem educação no Estado. A gente só propõe e eles executam. Então, é um momento de gratidão, de cumplicidade. E foi muito bom estar aqui em Três Lagoas e com todos os municípios vizinhos, dando esse retorno para todos eles. Embora não faça parte dos assuntos da teia da educação, a Secretaria Estadual de Educação destacou a valorização salarial dos profissionais de educação de Mato Grosso do Sul, que paga um dos melhores pisos salarial para professores. Não foi um desafio de 2015, não foi tocado naquela teia que eu fiz de mil em mil. Fiz 22 teias de mil profissionais por vez, mas é algo que valoriza o profissional. A formação continuada, o salário do professor, que agora inicialmente é 8.300 e alguma coisa, e que em outubro vai ser 10 mil, quer dizer, que Estado que paga para alguém que acabou de sair da faculdade, um salário inicial desse porte, né? Isso aí tudo, além dos concursos que nós chamamos e que nós fizemos também. Então, essa é uma valorização que completa, então, e dá um gás, um ânimo para nós, professores. Para esse final de ano, o que tem ainda antes de encerrar esse governo para a educação? Bom, esse final de ano a gente vai terminar aquilo que nós começamos. Eu acho que não é na hora de inovar nada, é hora de materializar aquilo que a gente pensou e terminar o que foi proposto.